Oi, oi! Oi, oi! Inscreva-se! O Urso e os Dois Amigos Dois melhores amigos andavam pela floresta. Os nomes deles eram Fofinho e Magrinho. Ei, Fofinho, nós somos mais próximos do que irmãos, não é mesmo? Verdade! Magrinho, eu serei sempre seu amigo. Aconteça o que acontecer. Você sabe disso, não é? Foi então que Fofinho e Magrinho juraram ser sempre amigos. E assim que fizeram isso... Um grande urso apareceu bem na frente deles. Socorro! Socorro! O Magrinho saiu correndo e subiu em uma árvore. Ele ficou lá, pendurado pelas pernas. Fofinho, por outro lado, era tão pesado que não conseguia fugir. Olha só! Se eu fingir estar morto, o urso não vai me devorar. Fofinho rapidamente caiu no chão e fingiu estar morto. Foi quando o urso se aproximou do Fofinho e o farejou. Então, ele foi embora na direção das montanhas. Após o urso desaparecer, o Magrinho desceu da árvore e perguntou... Ei, Fofinho! Eu vi o urso cochichar alguma coisa no seu ouvido. O que foi que ele disse? Fofinho olhou desapontado para Magrinho e respondeu... Ele disse que um amigo que sobe numa árvore e salva apenas a si mesmo não é um amigo de verdade. Mas o quê? Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever. Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube.